Música Nós fizemos um grande evento aqui com o Márcio Pockman, com o Gilberto Carvalho, algumas personalidades e lançamos um projeto de formação política, uma formação de esquerda, que a gente vem criando musculatura para isso dentro de uma escola, dentro do sindicato, que isso é um projeto importante que a gente vem discutindo ao longo dos anos. A gente tem outros convênios, mas esse veio a calhar e no momento que a gente precisa de muita formação, de informação e atravessar esses momentos como esse que a gente está atravessando. Aqui no ABC nós estamos concluindo também um trabalho, um debate, concluindo um debate importante que a gente vem fazendo, de fazer acordos de longo prazo, para dar previsibilidade tanto para o trabalhador quanto para a empresa nos seus investimentos. A gente tem arrumado saídas importantes. No começo do ano nós tivemos demissões na Volkswagen, mas nós tínhamos um acordo importante, fizemos ela cumprir o acordo. Não foi diferente com os trabalhadores da Mercedes agora, porque nós estamos discutindo como vai ficar a indústria do futuro. Por exemplo, a renovação da frota de caminhões. É importante a gente ter isso, porque a gente tem isso pronto, uma política pronta para a renovação da frota de caminhões. Não foi diferente quando nós discutimos câmaras setoriais lá em 92, 93, quando as empresas estavam falando que ia sair do ABC. Então, junto com os trabalhadores, com o governo e com os empresários, a gente tem arrumado saídas. Outro ponto importante, o novo regime automotivo que está aí, que a gente precisa fortalecer ele. O novo regime automotivo também nasceu de uma organização forte dos trabalhadores com empresários e governo. Principalmente pensando aqui na região, mas pensando no Brasil. Então, o novo regime automotivo e o Inovar Auto, a gente quer transformar isso em uma política de Estado. discutir conteúdo nacional, onde de fato está sendo produzido as peças. Porque a gente tem um produto final dentro da indústria automobilística, que é o veículo. E no meio do caminho a gente tem desemprego na cadeia da autopeças. Então, nós precisamos. O adensamento da cadeia produtiva, ter mão de obra qualificada, buscar as universidades, buscar a Senai, Instituto Federal. Qualificar as pessoas e construir uma indústria forte. O que nós queremos para o nosso país não é ser simplesmente montadores, e sim construtores. Desde o início de um projeto, da concepção, seja ele o produto final que for. É disso que nós estamos falando. Então, a gente precisa ter uma indústria consistente. Então, nós vamos insistir com essas pautas que são importantes para a gente sair dessa crise. Obrigado. Obrigado.